Fala rapaziada, ó guys, ó, esse vídeo aqui merece o like, o bracinho aqui tá dolorido Mas é por uma boa causa, vacinei Tomei a primeira dose, dia 14 de 8 de 2021, e a Moreira Barbosa Como que tá a vacinação aí na cidade de vocês, rapaziada? Quem já foi vacinado, quem ainda não foi, quem já foi, quantos anos tem? Comenta tudo aí, quero saber, eu tenho 23 e mano, eu só fui lá, tomei, tomei Pfizer Só que eu também não tava lá pra escolher vacina, tá ligado? Vacina-se independente da vacina, beleza rapaziada? Aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo capital, aqui eu acho que tá até bem avançado Rapaziada, já de 20 anos tô indo vacinada, tudo aparentemente muito safe Vamos lá, guys, qual o assunto do vídeo de hoje? Dos mesmos criadores de o youtuber que disse que usaria apenas skinchanger, mas no meio da partida ligou tudo E o mesmo, que chamou prata de ruim, mas precisou ligar o hack pra ganhar dele Hoje, temos agora alguns novos lançamentos Eu sei que, vocês sempre comentam, ó cachorro Mano, você não tem que ficar dando atenção pra cheater, tá ligado? Deixa os caras de lado, mas é que se tornou até algo cômico, né? Os vídeos desse cara aqui, do Suncross, se tornaram cômico, né? Pra quem não sabe o que eu tô falando, foi aquele cara que, mano, um ano atrás, gravou um vídeo assim E aí, rapaziada? Hoje eu vou usar um skinchangerzinho, só um skinchanger Aí ele terminou o comp, mano, olhando pro chão, girando E alguns meses atrás, né? Ele, mano, foi chitar no prata, chamou prata de ruim Só que ele tava chitando, tá ligado? Prata é ruim? É, todo mundo sabe Só que, mano, prata não é ruim, prata é noob, é novato, você é louco Galera, eu não tô aqui pra criticar ninguém, né? Nenhum conteúdo de ninguém Mas é algo engraçado E ele postou três vídeos aí, no último mês Olha os títulos Comp com skinchanger, espancando o Snoop ruim da Ká Cruzada Eu vou abrir esse vídeo O título tá aqui, ó Comp com skinchanger, espancando o Snoop ruim da Ká Cruzada Eu duvido, eu duvido, mano, eu duvido muito Que ele só utiliza o skinchanger Teve aqui, ó, comp com skinchanger Chipei muito E time lixo desistiu easy Comp com skinchanger Batendo em random Levei kick por ser bom Cê é louco Eu não sei qual que é pior Eu vou começar aqui assistindo o espancando o Snoop ruim da Ká Cruzada Vem CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Utilizando o cupom DOG nesse mês de agosto Você concorre a nada mais, nada menos que uma Alpe Medusa de 10 mil reais Além disso, nos próximos dias eu estarei revelando três facas extremamente raras Três facas high tier Que serão enviadas pra três usuários diferentes que utilizaram o cupom DOG Então usa o cupom, brinde formulário, ambos links na descrição No Insane.gg, o que você precisa é de calma e sabedoria para multiplicar as skins do seu inventário Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 Para mais depósitos, o cupom DOG 100% e 30% de bônus, respectivamente E esse mês o sorteio é bizarro 10 flips Doppler pra 10 pessoas diferentes Insane.gg, link na descrição o formulário também Mano, esse view model, esse view model é muito engraçado, pequenininho, mini É bizarro, não é possível no CS, a não ser que você ative o SVX1, enfim Não é possível no compro do CS, só com o hack mesmo E olha que engraçado, porque a arma, a faca dos caras estão verdes Bizarrinho, né? Dizem que não fumaram ainda, imagina depois que fumaram O cara grava vídeo com filtro, né? É, só mostra um pouco dele Cagão Começando a partida mesmo, a continha, ratos Aí ó, falou que era skinchanger já tá com hack de patente Já tá com hack de terceira pessoa Uauzinho Cê é louco Ué, mas não era só skinchanger? Se fudeu Quer dizer, ele não disse só, né? Ó, 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 o cabaço É, ele é o cabaço, irmão, não é você, não Ele é o cabaço Realmente é ele, não você Ai, ai, dá cara Garoto malteco Vamos arrumar O que que é que eu vou fazer? Não vai ter como nem dar cara, mano Vou ter que marcar aqui um pouco O cara tá chitado e tá com medo de dar cara, meu irmão Se ele cair é bang Se ele cair é bang Ó, ó, ouvi ele descer, tive a informação Ouviu, ruivou Ouvi ele descer Mano, é muito engraçado, não tem como, olha isso Mano, não, 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 não Tive a informação, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Vamos abrindo, aos poucos Mano Mano O cara passou do outro lado da parede com alça Só que ele não identificou e atirou, tá ligado? Olha isso O que é que eu vou fazer? Vamos abrindo, aos poucos Não dá, velho Mas se deu um prefire Desnecessário O que é isso, mano? Cês viram? O maluco tem um Ó, tipo um fantasma Ó, ó, ó Que isso Cê é louco Ué, é dele? O que é isso? Todo grosso Mas o que é isso, rapaz? Tá maluco, mano Esse cara já sabia, né? GG E vamos lá, guys Esse cara lá é tudo ak-bufado Tem um ak-1 e um Não, o que é isso? Não, tem que admitir que eu tô dando um spray fire Tirando pelas paredes o escambal, hein, mano? O cara tá... O cara está se vangoreando Não, não é possível Não acredito É inacreditável Olha isso Parece? Aparece pra você cabecear a minha Na tua bala Que deselegante Totalmente Eu não posso dar a pista Tipo assim Eu não sei se ele tá tentando legitar Mas é muito óbvio que ele tá citado Muito, muito óbvio Não adianta Se isso cai no Overwatch É banda certa Porque tá muito na cara, mano Sabe o que é o mais engraçado de... Fingi que ouvi barulho aqui Não ouvi, ó Nossa senhora O mais engraçado Da maioria desses cheaters É que eles acham que estão conseguindo legitar Mas eles, tipo, não tem noção do jogo Não tem experiência Então, mano Tá sempre passando vergonha Tá ligado? Tá sempre muito óbvio que eles estão cheatando Foi 4k? Foi 4k? Nossa, só esperei o cara aí, né, mano? Fica aquela cara de retardado Quando fuma maconha Tipo aqui, ó Ele achou que tava legitando, ó Ele achou Vi barulho aqui, ó Não ouvi, ó Ele achou Que parando aqui E, mano, ficar mirando Onde estão os amigos dele Ele achou que tá legitando Mano, é óbvio Tipo, quem assiste isso Mesmo que não veja essa tela dele, né Quem assiste a demo, por exemplo É, mano, é óbvio que entende Que ele sabe que o cara tá lá Ele tá só esperando, tá ligado? Ó Eu vou pegar ele Que isso? Nada a ver, mano É muito bizarro Ó Dá um bang aqui, ó Ó, mesmo cego Ele consegue ver tudo, cara Que bizarro, mano Tá maluco, pai É, ó, é muito feio Eu já vou pular pro final Não sou obrigado a ver isso tudo, não Matar aqui, ó Aí, ó Vai matar na Zeus Vai se achar ainda Qual a graça? Imaginei que você perguntaria É que eu pensei numa piada Só que você não entenderia Você quer meu canal da Twitch? Vou mandar aqui, peraí Vou escrever O time dele, desculpa dele, é isso? Aí, olha lá as lives Que eu faço Só pros caras Só pros caras Não me quicar, tá ligado, mano? É esse É esse É esse Cê é louco Ainda quer ser engraçado Você é um trocinho De um merdinha de nada Comp com skin changers Tem muito E time lixo desistiu Quero ver o que ele vai falar Quando os caras desistirem, mano Não é possível que ele vai tirar onda Não é possível Subiu dois tapetes Feito farofa Dá uma disfarçada Vai morrer ainda Ruim Vou lá pro final já Quero ver os caras desistindo O cara pegou a C4 Os caras desistiram É porque, mano Deve ter ficado óbvio Que o mano tava chutado Provavelmente foi isso É óbvio que eles vão desistir, hein? É, acho que eles vão desistir Jura? É, mano Eu faria o mesmo Você pensa muito Olha isso Olha isso No scope Pega visão Tô pegando visão, papai GG, guys Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa partida Ué, time lixo desse too easy Mete uma marra no título Mas no vídeo é todo fofinho O último foi esse, ó Comp com skin changers Batendo em hand on Levei kick por ser bom Esse eu quero ver É uma parada meio bizarra Se você para pra pensar, né, mano? Não faz sentido Você entra no comp cheitado Com o A1Bot Todos os hacks possíveis Os caras te kickam E você fala Ah, os caras me quicou Porque eu sou bom Não consigo engolir isso, cara Não faz sentido, mano Não faz sentido De verdade Não faz Não faz nada Vamos lá Esse eu vou fazer questão de Assistir um pouco mais Pra entender Eu tava dando a descansada ali, mano Eu voltei a partir Já tinha começado E a gente ia perder um round E vamos aí Sempre comer no Rio Model Certo Mesmo motivo Você pode ver, ó E vamos dar pau em global Tem dois aqui na porta Vamos comer com farinha Pau em global Tô vendo os globais Ainda vamos varar eles, tá? Então vamos comer ele com farinha Eu garanto Não chega no global Toma ban Se não chega Brota, brota, brota Se já não tomou ban Se já não tomou ban Toma em um É comer ele com farinha Tá um mês sem postar vídeo Se pá já tomou ban Melhor com frango assado Melhor com franguinho assado, né? Então, viu? Passei CT Comi Vamos comer esse aqui Fizinho de contra Ninguém se movimenta dessa maneira Puxando faca Toda hora Mano, isso é Tá ligado? Isso é o óbvio Isso deixa muito explícito, mano Então você quer outra Vamos ganhar logo isso aqui, guys Vamos subir a global Eu quero dar pau em global A gente tá pegando o que aqui, ó No meu time tem Tem a cruzada E lá tem só o ouro Quatro, mano Que isso? Não sei porque os caras reclamam tanto dessa bosta desse jogo Nem eu gosto mais desse jogo Não sei porque os caras reclamam tanto desse jogo Tá aqui a resposta Só cheito por cheitar mesmo Só cheito por cheitar Não gosto do jogo Todos os hackers falam a mesma coisa Não gosto desse jogo Só cheito por cheitar Todos falam a mesma coisa Por que não cheita no jogo que gosta? Comer com faroff esses caras logo aqui Ah, bizarro, mano É uma molotovia Manga sem sentido Vai dar um no scope Deu Caraca, você é muito bom, mano De verdade Vamos mais um Liquid tá perdendo tempo com o Fallon Tem que contratar você, papai Tô falando É muito bom, mano Tome um Vem, 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 vem Vem, vem, vem Brota, 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 brota Que isso? Brota, 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 brota Tome Eita, lalai Joga danai Aí eu falo pra vocês Vocês viram que ele Em determinado momento da tab A gente vê que ele tá jogando Tipo com o Supremo E tem alguns ouros Ou seja, tem muitos novatos O ouros normalmente é novato E aí você pega um ouro O cara chegou no jogo agora Car contra um mano desse O cara desanima Por isso que o CS Vem perdendo players Tudo mais E aí eu volto E falo aquilo que eu sempre falo E eu sempre vou repetir Sabe qual que é o problema? O CS Assim como vários outros jogos Fortnite Valorant Manicraft Enfim É a válvula de escape Pra muitas pessoas Que ó Tem problemas na cabeça Sofre de uma depressão Uma ansiedade Tá passando por um problema pessoal Então as vezes a pessoa Trampa o dia inteiro Tá ligado? Teve um dia ruim Independente Aí chega a noite Ela fala ó Vou distrair Vou jogar uma horinha de CS E aí cai contra um mano desse Pior o jeito da pessoa Tá ligado? Pior o jeito da pessoa Por isso que eu falo Isso vale pra tóxicos Né? Coisa que eu já fui E eu tô mudando Tá ligado? Eu parei de ser Exatamente por conta Desse pensamento Isso vale pra hackers Antes que a gente tá Óbvio Você joga do jeito que você quiser Não vai prejudicar Quem tá ali mano Buscando uma distração Pra quem tá ali Num objetivo Não vai Eu penso por esse lado Mais moral Entende? Fica aí a dica pra vocês Incluindo pro Sam Cross Que eu sei que vai assistir Esse vídeo com certeza Pra que isso mano? Você não tá mais Gostando nesse jogo Pra que você vai fazer Com que outras pessoas Também não aguentem mais? Cê é louco Eu não quero ser Nada no jogo Não quero Mas tem pessoa Que quer Eu quero ser jogador Só tô gravando aí mesmo Pra meter raiva em vocês Porque tem algumas pessoas Que gostam do meu canal Eu gosto de passar De fazer haters E as pessoas do jogo Que jogam o jogo Passar raiva Não precisa disso Isso mostra que ser uma pessoa Uma pessoa amar mano Então toma Se você fica contente Com a régua dos outros Parece que o cara voltou É aquilo que eu sempre falo No intuito Abrindo o vídeo É brincar É zoar Mas isso decepciona Quando você percebe O lado ruim das pessoas Isso é triste Os caras não vão quicar ele não Mano Tem que quicar Tá muito Espristo o hack Muito espristo Tá lá na varanda Lá no fundo Vamos bangar aqui Vai fazer os caras Desistir mesmo Rapaz Esse jogo tá um lixo O cara do time Matou Ah Os caras vão me quicar Ainda levei banho Quica toda sem gracinha É Isso é louco É foda né Era pra ser um vídeo Engraçado E foi Só que esse final Me deixou triste Porque é foda É foda Quando você vê Que a pessoa É ruim mesmo Ai foda-se A parada é chata Tamo junto aí rapaziada Só um vídeo pra Dar uma descontraída Os outros dois que eu trouxe Ironizando esse tipo de vídeo Mano Vocês deram um feedback excepcional Não tem mais de 100 mil views Os outros tem mais de 500 mil views Vocês gostaram dos dois Enfim Ó Só lembrando aqui do canal Cachorro 1337 Dois vídeos novos todos os dias Se você curte o conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí guys Espero que vocês tenham gostado Eu e o Rio Ficando por aqui 1337 Fá Louro